Você já precisou carregar dois celulares de uma só vez, porém só tinha aí um carregador disponível em casa? Ou talvez até tinha dois carregadores, mas ficou aí disputando com a patroa aquela tomada em um local privilegiado, como o ao lado do sofá, por exemplo? Eu estou sentindo uma treta! Agora, o que você acha de um adaptador que consegue carregar três celulares ao mesmo tempo, sendo dois conectados diretamente pelo USB e um conectado pelo próprio carregador na tomada dois polos mais terno? É, espera, o vídeo de hoje está recheado de soluções USB para você que vive conectado. Aqui está mais um lançamento da Margírios para esse ano. Essa peça é um adaptador dois polos mais terra, bVolt, ou seja, ele funciona tanto em 127 quanto em 220 volts. Esse camarada é totalmente funcional, afinal ele é plug and play. Basta conectá-lo à tomada e está pronto para utilização. Ele é equipado com duas saídas USB de 5 volts cada, cuja capacidade de carga total é de 2 amperes. E tem também uma saída com tomada dois polos mais terra no padrão brasileiro de 10 amperes. Ou seja, se você quiser conectá-lo a uma tomada na parede, vai ser possível carregar dois celulares ao mesmo tempo e ainda pode utilizar qualquer outro equipamento de uso comum na tomada dois polos mais terra. Ele não anula a tomada na parede, isso é demais, né? Mas André, como esse adaptador consegue converter 127 ou 220 volts, que é em corrente alternada, para apenas 5 volts em corrente contínua na saída USB dele? Pessoal, o funcionamento é igual a um carregador convencional. Ele possui um circuito eletrônico interno cheio de componentes eletrônicos, como capacitores, diodos e também um regulador de tensão. Resumindo, cria tipo uma fonte que converte e diminui essa tensão aí. Só que é aí que mora o detalhe. Antes de fazer esse vídeo, eu abri esse cara aqui. Eu dei uma analisada no circuito eletrônico interno dele para conferir se tinha todos os componentes de segurança que uma tomada USB deve ter. Afinal, eu também não falo de qualquer coisa para vocês aqui no canal, vocês sabem disso, né? É verdade. Tá, mas tem um recado importante, ó. Se você participa de um grupo de WhatsApp aí e os outros membros vivem reclamando que você não posta nada lá no grupo, já clica nessa setinha meio torta aqui em cima, ó, e compartilha com eles essa aula para mostrar que você está ligado nas novidades também, né? E falando em tomada USB, para quem não sabe, a Margírios também fornece os módulos USB para embutir ou sobrepor direto na parede. Na linha Sleek, por exemplo, você acha para comprar módulos USB simples ou duplos. E esses módulos têm capacidade de 1 ou 2 amperes, todos com saída de 5 volts. Você pode instalar junto com interruptores, tomadas, vai da sua necessidade. Vamos para o teste, então. Primeiro, vamos medir aqui a tensão da tomada na parede. Legal, tá dentro do padrão aceitável, né? Agora eu vou conectar o adaptador à tomada. Em seguida, vou conectar um celular em uma das saídas USB. Pronto, esse aqui já está carregando. Depois, conecto outro celular na outra saída USB. Tudo ok também, tá carregando legal. Agora, quero saber se a tensão na saída do nosso adaptador, na tomada 2 pó mais terra, tá ok. Vamos dar uma olhada, ó. Show, tá saindo aqui a mesma tensão. Então não tem problema, não tá tendo queda, tá tudo legal. E por fim, eu vou conectar aqui o terceiro celular usando o carregador que veio com ele. Pronto, a gente agora tem, ó, 3 celulares carregando ao mesmo tempo. E o melhor, com segurança, que a gente pode confiar. Gente, mais uma vez, não vai comprando qualquer coisa por aí, não. Eu vi vídeos na internet ensinando a fazer tomada USB caseira. Pelo amor de Deus! Ensinar algo assim às pessoas é irresponsabilidade. Eletricidade não é brincadeira. Pensa só no prejuízo material se o seu celular queima por uma falha de um equipamento assim. E o pior, pensa no prejuízo humano se uma tomada USB caseira dessa resolve falhar e dá um choque numa pessoa. Ou quem sabe ela pega fogo. Cara, é muito perigoso. Procure por marcas consolidadas no mercado e que respeitem as normas de fabricação. Essas marcas, elas desenvolvem, elas testam seus produtos e somente assim dá pra gente confiar, beleza? Agora, ó, escreve pra mim nos comentários. Esse adaptador resolve ou não os seus problemas. Chega de brigar com a patroa aí, velho, por causa de carregador. Chama ela pra carregar junto. É com a jeitinha esse tipo de solução que a gente consegue as coisas no casamento. Vai por mim, eu sei bem como é que funciona. Esquece de deixar seu like aqui não, meu irmão. Um grande abraço pra você. Fui. O camarada é totalmente funcional, afinal ele é puro. Como esse adaptador consegue converter 127 em... Não, em 220 não. Hoje eu tô errando mesmo. Ô, tem de duro. Vai.